Qual framework de dependência, de gestão de dependência você recomenda? Hilt ou Coin? Hilt? Usa o Hilt. Eu vou te contar uma história com o Coin, tá? O que acontece? Eu fiz um projeto que estava utilizando o Coin. Na verdade, eu quis testar o Coin. Então, eu comecei com esse projeto com o Coin. Ao invés de estar utilizando o Hilt, né? Eu usei por muito tempo o Dagger. Aí o Dagger evoluiu para o Hilt. E aí eu falei, ah, beleza. Vamos brincar um pouquinho com o Coin? Ah, Ivan, vamos usar o Coin. Aí eu usei o Coin, funcionou perfeitamente também. Legal, pô. Muito bom de usar. Fácil de adotar. Bem simples mesmo. O Coin comparado ao Hilt, assim, você põe tudo... As declarações do Coin é mais clara. Só quem mexeu vai entender. Só que teve um problema que eu tive com o Coin. E eu vou te contar o que aconteceu. Eu estava usando uma versão X do Coin. E durante o desenvolvimento, quando a gente programa aqui, o Android Studio, ele gera um cache, né? Então, lá dentro da pasta... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui essa pasta aqui. Vou ver até por aqui. Na Homes, a gente tem a pasta .grandle. Isso, .grandle. E aqui tem a pasta Caches. E aí o que aconteceu? Aqui dentro da pasta Caches tem as versões do Grandle e eventualmente... Não sei se é essa do projeto, agora eu não me recordo, mas enfim... Em algum lugar tem as dependências do Coin e todas as dependências do seu projeto. Muito bem. O que aconteceu? Toda a equipe nossa aqui estava desenvolvendo o projeto com o Coin. Todo mundo já estava usando a mesma versão que eu estava utilizando. E todo mundo já estava ali com o seu cache do Coin. E aí a gente fez o upgrade. Fez o upgrade com a versão nova do Coin. Só que o que aconteceu? Eu saí da empresa, né? De dar o suporte ali, de dar a consultoria. E aí depois os desenvolvedores pediram ajuda para poder ativar o Coin. Porque o Coin parou de funcionar do nada. E aí quando eu fui perceber, o que aconteceu? Eles limparam o cache, obviamente, tudo bem. Só que ao invés do projeto do Coin manter o repositório ativo com a sua versão atual no repositório atual. E pôr na documentação isso, eles migraram as dependências para um outro repositório que não existia mais. E aí toda vez que você sincronizava o projeto, o Coin não existia nas dependências que estavam lá. Não era se era um Mave Repository ou qualquer outro repositório que estava utilizando. E eles não atualizaram a documentação. O que aconteceu? A galera ficou perdida sem saber como atualizar. Aí eu fui fuçar, procurando saber a informação. Descobri que a versão mais recente estava em outro repositório. Mudei o repositório, coloquei nos repositories do Grendel. Que a gente encontra aqui na parte de Settings. E automaticamente aí funcionou. Voltou as dependências serem ativadas. Mesmo que eu tinha colocado aqui a dependência do Kotlin e do Coin. Ele não encontrava o repository onde ele ia baixar. Porque os caras simplesmente removeram a versão atual do repository. E não atualizaram a documentação. Então, o Coin funciona? Funciona. Mas eu já tive um problema. Então essa foi a minha experiência com o Coin. Mas eu gosto bastante do Hilt. Justamente pelo suporte maior aí do Google em cima do Hilt. O que aconteceu? O que aconteceu?